Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, o último do mês de julho, mês de julho que marca aí mais de 90 dias sem chuva aqui em São Paulo, caminhando aí por um estresse hídrico novamente, né? Apesar de que hoje parece que vai chover, mas vamos lá. Top Atualidades, entrando aí na sua tela, semana de 24 a 30 de julho de 2018, Mural de Notícias. Cada vez mais velha, a população do Brasil chega a 208 milhões de habitantes. Ex-presidente colombiano Álvaro Uribe renuncia ao Senado por investigação da Suprema Corte, Temer desembarca na África do Sul para participar da cúpula do BRICS, estudante brasileira é morta a tiros na Nicarágua e Fundo Monetário Internacional reduz previsão de crescimento da economia brasileira para 1,8% em 2018. 2018. E uma vez lido o mural de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos então para a aula de destaque. Cada vez mais velha, a população do Brasil chega a 208 milhões de habitantes. E quem está afirmando isso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Né, candidato? Você que agora vai se preparar para o concurso da PM, né? Agora aí para outubro, então vai ficando, anota aí direitinho, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já está afirmando, isso partindo do último censo, né? Não se esqueça que o censo ocorre a cada 10 anos, isso não é só no Brasil, claro, na maioria dos países do mundo. A cada final de década é feito um censo, por exemplo, o censo da China, que é, claro, é o maior do mundo, leva dois anos para ser concluído, hein? Também, quase um bilhão e 400 milhões de habitantes não é mole. Mas o censo que é feito a cada 10 anos, e o Instituto aqui no Brasil, ele vai partir dessa conclusão, a partir do último censo, que é 2010, está afirmando que nós já chegamos a 208 milhões de habitantes, caminhando para ser uma população cada vez mais velha, sendo que, segundo o IBGE, até 2040 ou até metade desse século, a população de idosos pode superar a população de jovens. Isso te lembra aí uma reforma que o Brasil, não é? Que o Temer deveria ter fincado aí e não conseguiu? Vai passar agora a bola para o próximo presidente, não é? Então, que reforma que é essa, hein, candidato? É essa mesmo, não é? Reforma da Previdência, então. Não é só o Brasil que tem problemas com a reforma da Previdência, exemplo que você pode ter aí como um país desenvolvido, a França, tá? A Argentina também vem passando por esse problema e outros países também, e o Brasil não é diferente. No caso do Brasil, que temos uma queda substancial aí da natalidade, o número de filhos por mulher vem despencando no Brasil de vez em quando, dependendo aí da notícia. Eu tenho lembrado vocês aqui no Top Atualidades, eu sempre faço aquela comparação que o pico, o pico de crescimento populacional no Brasil se deu na década de 60 para a década de 70. Foi aí o pico, onde você tinha aí, por exemplo, no censo de 1960, 6,3 filhos por mulher, tá? Média. Ah, mas a minha avó teve, então. Teve, não teve? Então, teve mulheres que tinham menos e a sua avó tinha mais. Pois é. De 6,3, hoje o Brasil está acusando 1,8. O próprio Instituto Brasileiro afirma que, provavelmente, para o censo de 2020, o número de filhos por mulher vai pegar aí entre 1,7 a 1,6 e vai continuar a cair. Então, isso mostra uma mudança de comportamento, incluindo o comportamento cultural no Brasil, que nós estamos adotando uma pirâmide etária, pirâmide etária muito próxima de países desenvolvidos, aonde na base ela vai estreitando, ela vai ficando maior no meio, onde você tem aí a população adulta, e também vai ficando mais larga, né? Maior na ponta que é onde ficam os idosos. O Brasil caminha para essa pirâmide etária. Então, temos aí o texto, o Brasil atingiu a marca de 208 milhões de habitantes, segundo o IBGE, partindo do censo de 2010, a população brasileira teve um aumento só de 0,38%, 0,38%, 800 mil pessoas. É um dado recente que mostrou que o crescimento populacional brasileiro está desacelerando. E aí, observe isso. O que provocou, principalmente a partir da década de 70, o que provocou essa mudança no comportamento da mulher brasileira, principalmente? Claro, o mercado de trabalho, ou seja, à medida que a mulher foi inserida cada vez mais no mercado de trabalho e também no campo educacional, nós tivemos aí, então, uma mudança bastante profunda na família brasileira. A mulher, hoje, ela tem um papel muito mais importante, né? E parabéns para elas por ter conquistado isso, né? Não são os homens que deram, são as mulheres que conquistaram isso e continuam a lutar nessa conquista, que é ter um espaço cada vez maior, mais presente, mais efetivo na sociedade brasileira. E aí, você vai ter, não só, substancialmente falando, uma melhora na educação, também no mercado de trabalho. Tanto é que, apesar da participação da mulher na política brasileira ainda ser muito pouco, já tivemos prefeitas, governadoras, presidentes do gênero feminino. Então, isso representa, sim, um avanço. Essa mudança, que inclui métodos anticonceptivos, não é? O aborto, que, inclusive, a semana que vem, dependendo aqui das notícias, a gente vai abordar isso, porque o Supremo Tribunal Federal vai passar a julgar a possibilidade do aborto ser legal no Brasil. Afinal de contas, são mais de um milhão de abortos por ano. Então, isso tem um impacto no crescimento. populacional, perdão, brasileiro. E aí, você vai ter também as outras mudanças, que é o caso do urbanismo. O Brasil hoje é um país majoritariamente urbanizado. A população brasileira é esmagadora. A maioria é de centros urbanos e não mais rural. Então, toda essa mudança reflete, claro, no comportamento da sociedade brasileira. Agora, aqui no caso da chamada, que nós estamos chegando a 208 milhões e caminhando para uma população cada vez mais velha, é onde você também tem que, claro, ficar esperto. Depois, você vai pegar o link aqui e vai dar aquela estudada legal. Por quê? Porque é certo, candidato, que esse é um assunto que pode sim cair numa prova de atualidade. Então, pegue o link, pesquise, procure entender quais serão os reflexos na economia brasileira no fato de, até metade desse século, nós termos uma população idosa maior que a jovem. Quando eu, isso lá, ainda na década de 90, dava aula nas escolas ou nos cursinhos por onde eu passei, a aula de geografia, eu lembrava os alunos, falava, não esquece, o Brasil é um país de jovens. Então, a partir do século XXI, isso mudou. O professor vai na sala de aula e diz, olha, não esquece, o Brasil é um país de adultos. Claro, dificilmente teremos uma população maior dominada por idosos. Isso não é possível. Também se acontecer, que é o caso, que é a preocupação do governo do Japão. Mas, certamente, o Brasil continuará por décadas um país de adultos e a população de jovens realmente tende a diminuir cada vez mais. Então, confere o link aí. Você já está vendo. Leia, pesquisa. Vai valer a pena. Continuando aqui o top atualidades mundo política. Ex-presidente colombiano Álvaro Uribe renuncia ao Senado por investigação na Suprema Corte. Então, apesar desse senhor que você está vendo aí, que marcou a história recente da Colômbia, o senhor Álvaro Uribe, que é aquele cara que foi lá e soube como bater e colocar de joelhos a poderosa Asfarc, que hoje não é mais, como eu tenho lembrado vocês aqui, não é mais um grupo terrorista ou um grupo guerrilheiro, Então, Álvaro Uribe, que marcou aí a primeira década do século XXI na Colômbia e depois foi eleito senador e ele é o responsável pela vitória de Ivan Duque, lá na Colômbia, que vai substituir o Amaral Santos, é outro também que, claro, marcou, renuncia ao Senado por causa aí de investigações que o acusam de estar envolvido com coisas não muito recomendáveis, será? Então, acompanha isso, porque Álvaro Uribe, assim como o Ram Manuel Santos e Ivan Duque, sempre vai estar presente aqui no Top Atualidades. Relação, Álvaro Uribe renuncia ao Senado após acusações e Suprema Corte o investiga por suborno e falde processual. Sugestão de leitura, o Renascimento da Colômbia, que já foi comparada ao Afeganistão e tenta superar passado sangrento. Brasil, briquiz, Temer desembarca na África do Sul para participar da cúpula dos briquiz. Lembra aí dos briquiz, candidato? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, não à toa, o Temer foi parar lá na África do Sul. Está aí excepcionado pelo presidente da África do Sul, briquiz, aonde Temer sentou lá com o Xi Jinping e falou, olha, dá para liberar mais soja, mais frango. Essa aí é a conversa, mas o briquiz anda meio apagado, claro, em termos econômicos, o espaço maior agora é para a guerra comercial entre Estados Unidos e China. E o briquiz está aí no meio dessa briga, afinal de contas, trata-se das duas maiores economias do mundo. Relação Cúpula dos briques ocorreu de terça a sexta-feira e relações comerciais multilateralismo e segurança forma, forma, perdão, temas tratados. Sugestão de leitura, governo brasileiro assina acordo para abrir escritório regional das Américas no banco do briques em São Paulo. mundo violência. Estudante brasileira é morta a tiros na Nicarágua, então é estudante de medicina, ela era estudante de medicina, a Inéia Gabriela Lima foi literalmente fuzilada segundo as investigações por seguranças ou paramilitares, isso, né, Aloysio Nunes, Aloysio Nunes que é o ministro das relações exteriores, vem cobrando aí o Daniel Ortega por mais explicações, mas a gente sabe que infelizmente o caminho da Nicarágua, tomara que não, parece que vai ser o mesmo que o da Venezuela. Relação. Estudante brasileira Rainé Gabrieli é metralhada em Managua e o AM diz que assassinato é consequência das difíceis circunstâncias que está vivendo a Nicarágua. E sugestão de leitura sem dias de protestos e repressão na Nicarágua. Brasil Economia FMI reduz previsão de crescimento da economia brasileira para 1,8 em 2018. Chegou, né, foi aí sondado isso no começo desse ano que o Brasil poderia ter aí um crescimento de 3,5% o que daria um fechamento aí ao governo de Michel Temer como coroa de ouro, né, afinal de contas saiu de uma situação negativa no último ano da ex-presidente Dilma Rousseff para um crescimento de 3,5% seria maravilha. Mas, mas, cuidado, a previsão do Fundo Monetário Internacional tem como base o quê? A reforma da Previdência que não saiu, não é? A greve dos caminhoneiros, muito cuidado com isso, candidato, o impacto da greve dos caminhoneiros tem, foi sim, muito grande, tanto que a projeção é essa mesmo, diminui, e, claro, a recuperação lenta econômica da América Latina que vem sendo feita. E outro motivo é a mudança de governo. Então, agora entramos aí no clima de eleição e, claro, que isso tem um impacto na economia e é por isso que o Fundo Monetário está projetando para menor. Menos mal que o Brasil ainda continua com uma projeção positiva ao invés de negativa. Relação. Fundo Monetário reduz previsão de crescimento para a economia brasileira. Cenário político interno, cenário global e greve dos caminhoneiros influenciaram na previsão e sugestão de leitura. Fundo Monetário reduz previsão de crescimento para a América Latina. E vamos para a solução do desafio da semana passada e, se você não sabe qual é a questão, ela está na sua tela e aqui no Neaf. Esperamos que você tenha escolhido a alternativa B de bola. Isso, convite para a cerimônia marcada para terça-feira pelo Palácio do Planalto com o objetivo de celebrar os dois anos de governo Michel Temer gerou uma crise que teve de ser alterado de última hora. Essa história de o Brasil voltou copiar o slogan lá da década de 50 do saudoso JK, não foi uma boa ideia porque, claro, as pessoas maldosas da imprensa principalmente andaram tirando a vírgula que você vê aí e aí fica como o Brasil voltou 20 anos em dois, não ficou legal. E aí, então, de última hora fizeram uma mudança que já está lá no texto da pergunta e você tem que ficar esperto que acredite matéria de atualidade. Então, alternativa B de bola. E vamos ao desafio dessa semana. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros, Ghebreizos, Ghebreizos, desculpa, mas eu acredito que é assim que pronuncia que o sobrenome do Tedros, visitou a cidade de Micoro para avaliar a resposta ao atual surto de ebola. Nas últimas cinco semanas, 39 casos do vírus foram relatados. Deste total, 20 já foram confirmados, incluindo 18 mortes. O país africano com esse surto é O ou A? Letra A, Libéria, B, Nigéria, C, Mali, D, República Democrática do Congo ou E, República Centro Africana. E assim fechamos o último top atualidades do mês de julho, que foi de 24 a 30 de julho de 2018, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil para o seu estudo, para a sua leitura, e você quer fazer um enginho, concurso, FUVEST, tá? E não esquece de deixar um comentário aí embaixo para mim. Grande abraço e até a próxima.